Aula de Região Antebraquial Posterior Aula de Região Antebraquial Posterior Aula de Região Antebraquial Posterior Daí esse nervo mudar de nome passar a se chamar nervo cutâneo lateral do antebraço Que a gente observa nessa imagem perfurando a fáscia para ganhar o seu local de inervação Também conhecemos o nervo cutâneo medial do antebraço Porque ele vai inervar a região medial tanto anterior quanto posteriormente Diferentemente do nervo cutâneo lateral do antebraço O nervo cutâneo medial do antebraço vem direto do fascículo medial do plexo braquial Ele perfura a fáscia ainda na região axilar Emite ramos sensitivos para a região anterior do braço Mas segue em direção ao antebraço Medialmente Onde a gente observa aqui nessa imagem Ele chegando para fazer a inervação sensitiva Tanto da região anterior quanto da região posterior A novidade para a gente é o nervo cutâneo posterior do antebraço Esse nervo cutâneo posterior vai inervar a região entre o nervo cutâneo medial e o nervo cutâneo lateral E esse nervo cutâneo posterior do antebraço tem origem no nervo radial A gente já sabe O nervo radial vem do fascículo posterior do plexo braquial Ele passa pelo intervalo triangular ou hiato tricipital Junto com a artéria braquial profunda No sentido ântero posterior Para ganhar a região posterior do braço Nessa região ele emite ramos motores Ramos sensitivos Tanto para a região do braço Quanto para a região do antebraço Como a gente está vendo aqui Antes do nervo radial perfurar o septo intermuscular lateral Ele está emitindo um ramo que é sensitivo Que está indo lá para o antebraço Esse é o nervo cutâneo posterior do antebraço Que a gente observa nessa imagem Chegando aqui no seu local de inervação Beleza pessoal? Inervação sensitiva tranquilo Vamos para a inervação motora Como eu disse O nervo radial quando ele está descendo pelo braço Posteriormente Ele emite ramos motores e sensitivos Não só para o braço Mas também para o antebraço Então a gente entende por que Alguns músculos do antebraço Vai ter como inervação o nervo radial Mais especificamente esses quatro músculos aqui Músculo lancônio Músculo bráquio radial Músculo extensor radial longo do carbo E músculo extensor radial curto do carbo Apesar de citá-los aqui Não aconselho vocês a decorarem isso agora Na hora que a gente estiver estudando a musculatura Isso vai fazer mais sentido O importante aqui é vocês verem aqui O nervo radial passa no sentido anteroposterior Ele está no compartimento posterior do braço E depois ao perfurar o septo intermuscular lateral Ele volta a ser um nervo mais anterior Mais especificamente anteriormente Ao epicôndilo lateral do úmero Como a gente observa aqui Anteriormente ao epicôndilo lateral do úmero Eu tenho a chegada do nervo radial E é exatamente nessa região que ele vai terminar Ele vai terminar em dois ramos terminais Ele vai se bifurcar No ramo superficial do nervo radial E no ramo profundo do nervo radial O ramo superficial do nervo radial Vai percorrer o antebraço lateralmente Por baixo de um músculo É o músculo bráquio radial Que é esse músculo aqui que até está puxado nessa imagem Na prática é muito comum a gente puxar o músculo bráquio radial E já encontrar o ramo superficial do nervo radial Interessante notar que esse ramo superficial Acompanha uma artéria É a artéria radial E esse ramo superficial do nervo radial Não terá ação no antebraço Ele é um ramo sensitivo que está indo para a mão E terá função apenas na mão Diferentemente do ramo profundo O ramo profundo do nervo radial Como o próprio nome já sugere Vai se aprofundar Vai se aprofundar para chegar no compartimento posterior Do antebraço Como a gente observa nessa imagem Vejam bem Ramo profundo do nervo radial Vindo para o compartimento posterior do antebraço Onde ele vai enervar também quatro músculos Músculo extensor dos dedos Músculo extensor do dedo mínimo Músculo extensor lunar do carpo E músculo supinador Um destaque para esse músculo supinador aqui Sabe por quê? Depois que o ramo profundo do nervo radial Passar pelo músculo supinador Inclusive perfura esse músculo Como a gente observa nessa imagem Ele perfura Inclusive vai dividir esse músculo Numa camada superficial E numa camada profunda Depois que o ramo profundo do nervo radial Perfura o músculo supinador Ele muda de nome Ele passa a se chamar Nervo interócio posterior É o que a gente está vendo aqui Como a gente já está vendo um nervo Que passou do músculo supinador A gente já não pode falar mais Em ramo profundo do nervo radial A gente já tem que especificar Que é o nervo interócio posterior Apesar de que O nervo interócio posterior É só uma continuação desse nervo E esse nervo interócio posterior Vai fazer a enervação também De quatro músculos Músculo abdutor longo do polegar Músculo extensor curto do polegar Músculo extensor longo do polegar E músculo extensor do indicador Percebam que é interessante O nervo interócio posterior Percorrendo posteriormente A região antebraquial posterior Entre a camada superficial e a profunda Nós tivemos que retirar aqui Músculos superficiais Para visualizar o nervo interócio posterior E ele está percorrendo essa região Junto de uma artéria Artéria de mesmo nome Que é a artéria interócia posterior Se você se lembra bem Ela está vindo de quem? Da artéria interócia comum Ou tronco das interócias Que por sua vez Vem da artéria unar A artéria unar emite O tronco das interócias Que se bifurca Na artéria interócia anterior E na artéria interócia posterior Essa artéria interócia posterior Emite a artéria recorrente interócia Que inclusive a gente observa Aqui nessa imagem Vejam bem Passando superficialmente Ao músculo supinador E continua A artéria interócia posterior Continua posteriormente A membrana interócia É o que a gente está vendo aqui Junto com o nervo Interócio posterior Beleza pessoal? Então anotar essas duas relações aí É muito importante Relação entre artéria E entre nervo Fala pessoal Vamos dar sequência A nossa aula aqui então De antebraço posterior Abordando agora A musculatura dessa região Quando a gente fala Dos músculos do antebraço A gente sabe que temos Um total de 20 músculos Desses 20 músculos 8 estão no compartimento anterior Portanto 12 se encontram No compartimento posterior Desses 12 7 são músculos superficiais Que nós vamos listar agora Nós temos primeiro O músculo ancônio Ou anconeu Aqui bem próximo Do olecrano da una E depois Numa sequência De 6 músculos De lateral para medial Nós temos O músculo brachiorradial O músculo extensor Radial longo Do carpo Músculo extensor Radial curto Do carpo Músculo extensor Dos dedos Fundido com O músculo extensor Do dedo mínimo Na sua parte carnosa E músculo extensor Unar do carpo Quando a gente estudou Os músculos Do compartimento anterior A gente se referiu Aquele compartimento Também como Compartimento Flexor pronador Aqui Os músculos Desse compartimento Vão ser Músculos do compartimento Extensor supinador O que está Totalmente relacionado Com as ações Desses músculos Como a gente vai ver Começando pelo Músculo ancônio Músculo ancônio Um músculo muito pequeno Bem próximo Do olecrano da una Vai ter a sua origem No epicôndilo lateral Do úmero E vai caminhar Medialmente Para a face lateral Do olecrano E para a parte superior Da face posterior Da una Esse músculo É enervado Pelo nervo radial E aqui compensa A gente pegar Uma regrinha O músculo ancônio Mais todos os músculos Do compartimento Posterior do antebraço Que apresentam Uma palavra Radial No nome Vão ser enervados Pelo nervo radial E acreditem Isso facilita muito Na hora da prova Para a gente memorizar Então Músculo ancônio Mais todos os músculos Que apresentam Radial no nome São enervados Pelo nervo radial E aqui a gente consegue ver O que não A gente não vai conseguir ver Nos próximos músculos Um ramo muscular Do nervo radial Indo para o músculo ancônio Olha só Intervalo triangular Ou iado tricipital Dando passagem Ao nervo radial No sentido Anteroposterior Rapidamente Emitir um ramo Um ramo muscular Que percorreu Todo o braço Para chegar no antebraço E enervar motoramente O músculo ancônio Beleza? Quanta a ação Primeiramente O músculo ancônio Auxilia na extensão Do antebraço Você pode estar se perguntando Por que eu tenho que falar Que ele auxilia E eu não posso falar Que ele de fato Realiza a extensão Do antebraço Pessoal Quem faz a extensão Do antebraço De fato É o músculo tríceps Brachial O ancônio Ele apenas auxilia E isso está diretamente Relacionado Com o tamanho Desse músculo Ele é um músculo Muito pequeno A sua origem É muito próxima Da sua inserção Se a gente Analisar essa situação Baseado no momento De uma força Ou num torque A gente entende Que o torque Ou o momento de força Desse músculo É muito pequeno Vejam essa imagem Nesse exemplo Essa bola está Realizando uma força Para baixo E ela está Relativamente distante Do eixo Que no caso aqui É a articulação Do cotovelo Quando a gente joga Na fórmula de torque Que vai ser a força Multiplicado pela distância Ou braço de força A gente teoricamente Terá um torque Elevado O que não acontece Com o músculo Ancônio Não necessariamente Pela força Que vai realizar Mas principalmente Por causa do braço De força Principalmente por causa Dessa distância Até o eixo Então esse músculo Em termos de torque Em termos de momento De força Desempenha Um papel Bem abaixo Do músculo Tríceps Brachial Então a gente Especifica Que é apenas Um auxílio Na extensão Do antebraço E ele também Estabiliza A articulação Do cotovelo Vejam como Que o músculo Ancônio É basicamente Um músculo Intrínseco A articulação Do cotovelo Olha só Então Esse músculo Vai praticamente Funcionar Como um ligamento Porém Um ligamento Faz uma Estabilização Passiva Se a gente Está falando De um músculo A gente Está falando De uma Estabilização Que é Ativa Podemos Seguir então Para o músculo Brachiorradial Músculo Brachiorradial É um músculo Que tem uma origem Bem proximal Uma origem Bem superior Lá no braço E é um músculo Que curiosamente É considerado Do compartimento Posterior Do antebraço Em virtude Da sua origem Mas A parte Carnosa Desse músculo É basicamente Toda de compartimento Anterior E isso confunde Muitos alunos Na hora da prática O que eu sugiro Vai na origem Músculo De compartimento Anterior Tem origem No epicôndilo Medial Ou no mínimo Medialmente É diferente De músculo De compartimento Posterior Olha como Que o músculo Brachiorradial Está vindo Está tendo Uma origem Bem lateral Beleza Isso facilita Bastante O músculo Brachiorradial Vai caminhar Portanto Pelo antebraço Basicamente Tudo Anteriormente A sua origem Se dá Nos dois terços Proximais Da crista Supraepicondilar Lateral do úmero Vamos decifrar O que é isso aqui Pessoal A gente tem aqui Epicôndilo lateral Acima do epicôndilo lateral Nós temos uma crista É a crista Supraepicondilar Como ela está Na porção lateral É a crista Supraepicondilar Lateral Que vai dar origem Aqui ao músculo Brachiorradial Que vai atravessar Todo o antebraço Para se inserir No rádio Mais especificamente Anteriormente No rádio Proximalmente Ao processo estiloide Que vai estar Diretamente relacionado Com a sua ação Como a gente vai ver Músculo Brachiorradial Tem radial No nome E nervo ação É pelo nervo Radial Apesar de a gente Não conseguir ver Esse ramo muscular A ação Vai ser a flexão Do antebraço E isso está Totalmente relacionado Com a sua inserção Anterior Beleza pessoal Uma observação Essa flexão Do antebraço É máxima Quando em pronação média O que é essa pronação média? Não é nenhuma pronação Nenhuma supinação É um ponto intermediário Entre essas duas posições Como a gente está vendo Nessa imagem Que é muito comum A gente ver na academia E essa imagem Foi feliz Que ela inclusive Mostrou os músculos Que estão sendo Bastante trabalhado Nesse exercício Nessa posição De pronação média E a gente vê É claro Os músculos flexores Do antebraço Que são os músculos Do compartimento anterior Do braço E a gente vê aqui também O músculo Bráquio radial Beleza pessoal? Já podemos partir então Para o músculo extensor Radial longo Do carpo O músculo extensor Radial longo Do carpo Muitas vezes Tem uma fusão Aqui proximamente Com o músculo Bráquio radial Então tenham Atenção nisso Na hora da prática O músculo extensor Radial longo Do carpo Também vai ter origem Na crista supra Epicondilar lateral Do úmero Mesma origem Do músculo Bráquio radial Porém a sua inserção Vai ser totalmente Diferente Vamos percorrendo Com esse músculo Aqui todo O antebraço E a gente vai ver Que ele está se inserindo Na base do segundo Metacarpo Muita atenção Isso aqui é uma vista Dorsal Então a gente está Vendo a face Dorsal Então a gente tem Que especificar Que é na base Do segundo Metacarpo Em sua face Dorsal Se tem radial No nome A inervação É pelo Nervo radial E a ação Totalmente relacionada Com a sua inserção Como a gente já sabe A partir de um movimento De contração De suas fibras Nós teremos Um movimento De extensão Do punho Desde que esse movimento Seja realizado Com os outros Músculos extensivos Estensores Porque se eu isolar O músculo extensor Radial ao longo Do carpo Ele vai fazer Um movimento Tanto de extensão Do punho Quanto de abdução Do punho Ou desvio radial Por que? Por causa Da sua inserção Pela sua inserção Ser na face Dorsal E ser relativamente Mais lateral Quando a gente Está observando a mão Porém esse músculo Nunca vai agir Sozinho Se ele agir Com os outros Músculos extensores Ele vai realizar A extensão Se ele agir Com outros músculos Abdutores do punho Que estão presentes No compartimento anterior Ele vai realizar O que? A abdução Ou desvio radial Posso chamar De desvio lateral? Posso Desde que eu esteja Na posição anatômica Se eu estiver Fora da posição anatômica O desvio lateral Muitas vezes Vai gerar erro Então o que não causa erro Abdução Abdução e desvio radial Que aí não tem erro Beleza? Olha que interessante Tem duas palavras Que a gente usa muito Agonista E antagonista Quando a gente Está falando de músculo O músculo Extensor radial Longo do carpo Ele faz Extensão do punho E abdução do punho Na aula passada A gente viu O músculo Flexorunar Do carpo O músculo Flexorunar Do carpo Faz Flexão do punho E adução do punho Ou desvio O nar Percebam que são Movimentos totalmente contrários Daí a gente fala que Músculo flexorunar Do carpo E músculo Extensor radial Longo do carpo São antagonistas Perfeitos Beleza? Pessoal Vamos seguir então Músculo extensor radial Curto do carpo Apesar do nome Ser parecido Com o músculo Que a gente acabou de ver A origem é diferente A origem Ela é mais distal Ela se dá No epicôndilo Lateral Do úmero Galera Quando a gente Estava falando De compartimento Anterior Do antebraço A gente viu Que o epicôndilo Medial É considerado A origem comum Dos músculos flexores Aqui O epicôndilo lateral Vai ser considerado A origem comum Dos músculos Extensores Começando por ele Pelo músculo Extensor radial Curto do carpo Que tem a sua origem No epicôndilo lateral Vai caminhar Por todo o antebraço E vai se inserir Na base Do terceiro Metacarpo Também Em sua face Dorsal Se tem radial No nome Inervação É pelo nervo Radial Mas aqui Eu peço Atenção De vocês Alguns livros Vão considerar O músculo O extensor radial Curto do carpo Como sendo Enervado Não pelo nervo Radial Mas como sendo Enervado Pelo ramo Profundo Do nervo Radial Aí vai depender Da literatura E do professor Que está Administrando Essa matéria O Moore Por exemplo Traz como ramo Profundo Do nervo Radial Já o Gardner Vai trabalhar Como sendo O nervo Radial Eu preferi Usar o nervo Radial Porque facilita Muito também Na memorização Dentro dessa Regrinha Que a gente Está criando Tranquilo Pessoal E a ação Mesma ação Do músculo Extensor radial Longo do carpo Isso está Totalmente Relacionado Com a sua Inserção A inserção É muito próxima Um é na base Do segundo Metacarpo Outro Na base Do terceiro Metacarpo Quando acontecer O processo De contração Dessas fibras A resultante De forças Entre esses dois Músculos Não vão ser Muito diferentes Então eles vão Realizar A mesma Ação Beleza Pessoal Vamos seguindo Então Músculo Extensor Dos dedos É um músculo Fácil De identificar Por que? Porque como ele está Indo para os quatro Dedos mais mediais A gente observa Quatro tendões Quando a gente Pega um músculo Com quatro tendões Só pode ser o músculo Extensor dos dedos Se a gente estiver Falando de compartimento Posterior Beleza? Então o músculo Extensor dos dedos Ele vai ter origem Aonde? A origem comum Também é no Epicôndulo lateral Do úmero Vai percorrer Todo o antebraço Posteriormente Vai formar Quatro tendões Que vão caminhar Para os quatro Dedos mais mediais Segundo, terceiro, quarto E quinto dedo Lembrando que o primeiro Dedo não entra nesse caso Porque ele tem músculos Específicos para ele E a sua inserção? A inserção do músculo O músculo extensor dos dedos Se dá nas expansões Extensoras Dos dedos Dois a cinco Luiz, o que são essas Expansões extensoras? Pessoal, muita atenção Expansão extensora Também recebe o nome De aponeurose extensora Ou até mesmo Capuz Essa parte Mais esbranquiçada Que a gente está vendo Aqui nessa imagem Isso nada mais é Do que um achatamento Do tendão Portanto, esse tendão Do músculo extensor Dos dedos Que está chegando aqui Se achata E forma esse capuz Tendo, portanto A mesma constituição Porém formatos diferentes Mas o que é que vai acontecer Com esse tendão Que está chegando aqui Nesse capuz Que está formando Esse capuz Ele vai se trifurcar Ele forma o capuz E trifurca Duas faixas laterais Uma de cada lado E uma faixa mediana Essa faixa mediana Para na base Da falange média Essas duas faixas laterais Se unem E vão se inserir Na base Da falange Distal Beleza, pessoal? Conexões Intertendíneas Se vocês perceberam bem Olha só O músculo extensor Dos dedos Chegando aqui no punho Coberto pelo retináculo Dos extensores E chega um determinado Momento Que esses tendões Estão se comunicando E não são só Os tendões Do músculo extensor Dos dedos Nós temos uma comunicação Desses tendões Do extensor Dos dedos Com o tendão Desse músculo Que está aqui Que é o tendão Do extensor Do dedo mínimo Do músculo extensor Do dedo mínimo E a gente ainda tem Um tendão aqui Mais profundamente Porque é o músculo Da camada profunda Que é o tendão Do músculo extensor Do indicador Que está aqui Mais profundamente Indo, é claro Para o músculo indicador Os tendões Desses três músculos Se conectam São as chamadas Conexões Intertendines Próximo aqui Da transição Do metacarpo Para a falange proximal Por que é importante A gente falar Dessas conexões Intertendines Ou conexões Intertendinosas Se a gente está Num processo De extensão Completa Dos dedos E a gente Tenta fazer Uma flexão Por exemplo Do quarto dedo Que é o que mais Se pronuncia A gente vai ver Que a gente tem Dificuldade de fazer Esse movimento De isolar Esse movimento Os outros dedos Acabam Acompanhando E isso acontece Em virtude de quem? Dessas conexões Intertendinosas Beleza? Então isso é um conhecimento Interessantíssimo Para a gente ter Inervação A gente está falando De músculo extensor Dos dedos Não tem mais Radial no nome E aqui fica tranquilo Porque a partir de agora Quando a gente estiver Falando de músculo De camada superficial Que não tem radial No nome A inervação Vai ser pelo ramo Profundo do nervo radial Tranquilo? Então vamos Vamos revisar isso Músculo anconio Mais os músculos Que tem radial no nome Inervação pelo nervo radial Os outros músculos Da camada superficial Que não apresentam Radial no nome Vão ser Inervados pelo ramo Profundo do nervo radial Inclusive esse que a gente Está estudando Que é o músculo extensor Dos dedos Quanto a ação Ele vai fazer principalmente A extensão das falanges Proximais Se a extensão das falanges É sobre os metacarpos Mas em função Da sua inserção Também ser na base Da falange média E na base Da falange distal Como a gente viu A partir da trifurcação Do seu tendão Ele também age De forma secundária Do antebraço Estão chegando na expansão De forma secundária É músculo extensor O naducarpo Percorrendo o antebraço E parando aqui A tração das suas fibras Se esse músculo Agir sozinho Ele vai fazer Tanto uma extensão Do punho Quanto uma adução Ou desvio Se esse músculo Age com outros músculos Do compartimento anterior Que realizam A adução do punho Ele vai realizar Apenas A adução E se esse músculo Age junto Com os músculos Extensores A partir de um Somatório de forças Ele vai fazer Apenas O movimento De extensão Do punho Beleza pessoal? Vamos terminar Aqui então Nosso estudo De antebraço Posterior Falando da camada Profunda Dos músculos Presentes na camada Profunda Do antebraço Posteriormente Como já dissemos Nós temos Cinco músculos Nessa camada Profunda O músculo Supinador Que a gente já viu Depois o músculo Abdutor longo Do polegar Músculo Extensor Curto Do polegar E músculo Extensor Longo Do polegar Então Abdutor longo Extensor Curto Extensor Longo Todos do polegar E por último Temos o músculo Extensor Do indicador O músculo Supinador Como a gente consegue ver Aqui é um músculo Que apresenta Várias origens A gente vai falar As principais Ele também tem origem No epicôndulo Lateral do úmero E além disso Na crista Do músculo Supinador Que fica aqui Na face Lateral Da una Quanto a sua inserção Se dá no terço Proximal Do rádio Mas não é só Nessa região Que a gente está Observando aqui É tanto na face Posterior Quanto na face Lateral Quanto nessa face Anterior O músculo O músculo Supinador É inervado Pelo ramo Profundo Do nervo Radial E fica fácil De a gente Memorizar isso Por quê? Porque ele é o único Músculo Da camada profunda Que vai ser Inervado Pelo ramo Profundo Do nervo Radial Todos os outros Quatro músculos Da camada Profunda Vão ser Inervados Pelo nervo Interócio Posterior É fácil Também saber Que ele é Inervado Pelo ramo Profundo Do nervo Radial Porque esse ramo Profundo Perfura Esse músculo Supinador E na medida Em que vai Perfurando Esse músculo Vai inervando Quando esse nervo Passa por esse músculo Como a gente já viu Ele muda de nome E passa a chamar Nervo Interócio Posterior Quanto a ação Não tem mistério O próprio nome Já nos sugere O músculo Supinador Vai fazer a Supinação Do antebraço Chegamos aqui Então nessa sequência Nessa sequência De quatro músculos Magistais Todos enervados Pelo nervo Interócio Posterior Abdutor Longo Do polegar Extensor Curto Do polegar E extensor Longo Do polegar Abdutor Longo Extensor Curto Extensor Longo Tudo do polegar E por último Extensor Do indicador Começando pelo músculo Abdutor Longo Do polegar Ele vai ter origem Tanto no rádio Na una E na membrana Interócea Claro Em suas faces Posteriores E a sua inserção Muita atenção Aqui pessoal É na base Do primeiro Metacarpo E aqui Eu já quero De uma vez Alertar vocês Para uma forma Interessante De diferenciar Esses três músculos A gente pode Diferenciá-los A partir da sequência De lateral Para medial Abdutor Longo Extensor Curto Extensor Longo Ou por causa Da inserção O abdutor Longo Do polegar Está vindo Para a base Do primeiro Metacarpo O extensor Curto Está vindo Para a base Da falange Proximal E o extensor Longo Está vindo Para a base Da falange Distal Então se está Com dificuldade De ver A sequência Vai pela inserção Que já ajuda Muito Beleza Inervação Como nós vimos Nervo interóceo Posterior Que a gente observa Aqui passando Do músculo Supinador E emitindo fibras Para esses quatro Músculos Da camada profunda Que se encontram Distalmente Ao músculo Supinador A ação A gente já sabe Abdução Do polegar Só lembrar Que a abdução Do polegar Não acontece No plano Coronal Como a gente Está acostumado A abdução Do polegar Acontece No plano Sagital Não é do nada A literatura Mostra que O polegar Já é girado 90 graus Em relação A outros dedos Se a gente Colocar Se a gente Observar As unhas Por exemplo A gente vai ver Esse giro De 90 graus Por isso Quando a gente Faz o processo De abdução Do polegar Esse movimento É considerado Não no plano Coronal Mas sim No plano Sagital Depois nós temos O músculo Extensor Curto Do polegar O extensor Curto Do polegar Tem origem No terço Distal Do rádio Em sua face Posterior E também Na membrana Interócea E como a gente Viu Ele vai ter Inserção Na base Da falange Proximal Do polegar Lembrando que Polegar Não tem falange Média Ele está vindo Para a base Da falange Proximal Do polegar Em sua face Dorsal E nervação Não tem mistério É pelo nervo Interóceo Posterior E a ação O próprio nome Já sugere Ele faz a extensão Da falange Proximal Do polegar Já que ali É o seu Local De inserção Músculo Extensor Longo Do polegar Mais uma vez A sequência Pessoal Abdutor Longo Extensor Curto Extensor Longo Tudo do polegar Músculo Extensor Longo Do polegar Tem origem Tem origem No terço Posterior Posterior Temos o músculo Extensor Do indicador O músculo Extensor Do indicador Vai ter origem Também no terço Distal Da una Em sua face Posterior E na membrana Interócea E ele está Indo para a expansão Extensora Do segundo dedo Olha só Pessoal Tendão Tendão Do músculo Extensor Do indicador Caminhando Em direção Ao dedo Indicador Está se unindo Com outro Tendão Adivinha qual Tendão Que é esse É o tendão Que está vindo Do músculo Extensor Dos dedos Como a gente Viu O músculo Extensor Dos dedos Emite Tendões Os tendões Vão em direção Ao segundo Terceiro Quarto E quinto Dedo Então esse tendão Que está chegando Aqui no segundo Dedo É o tendão Do músculo Extensor Dos dedos Só que ele Encontra com Um tendão De um músculo Específico Para o dedo Indicador É o músculo Extensor Do indicador Eles se juntam Então vão se inserir Juntos No capuz Na aponeurose Extensora Ou na expansão Extensora Do segundo dedo Todos esses nomes Estão corretos E nervação Como a gente Já sabe É um músculo De camada Profunda Distalmente É um músculo Supinador Portanto É pelo nervo Interócio Posterior E a ação Nada mais é Do que a extensão Do segundo dedo Beleza pessoal Espero que tenham gostado Aulinha pesada Realmente De antebraço Posterior Isso aí Qualquer dúvida Manda pra gente